Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fernando Piccoli e hoje nós vamos aprender como navegar dentro do Lumion, dentro de um ambiente tridimensional. Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar um exemplo, ele está carregando. Então, desse exemplo, ele está carregando novamente. Então, olha só, como que a gente vai navegar aqui? Então, a tecla W vai para frente, a tecla S vai para trás, a tecla A para a esquerda, a tecla D para a direita, ok? O botão direito do mouse, eu consigo fazer isso aqui, olha. É como se eu estivesse balançando a minha cabeça para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Então, vamos lá, a tecla W vai para frente. Agora, eu vou clicar com o botão esquerdo, desculpa, com o botão direito do mouse, e vou olhar a casa. E se eu apertar a bolinha do mouse, que é o scroll, eu subo ou desço o horizonte da minha câmera. Aqui, eu estou usando a tecla do mouse, que é a tecla direita do mouse. Mas, eu também posso fazer isso, eu posso olhar a tecla A, vai para a esquerda, a D vai para a direita. O W vai para frente, o S vai para trás, ok? Então, S aqui, está vendo que ele é meio lento, né? Agora, se eu clicar Shift W, olha como ele vai rápido. E se eu clicar Shift S, olha como ele vai rápido. E se eu quiser uma ultra velocidade, então eu vou para frente, que é Shift W barra de espaço. Olha como ele foi super rápido. Então, W, S barra de espaço, muito rápido, ok? Então, aqui, o botão direito do mouse, é para eu navegar. O W para ir para frente. O S para ir para trás. O A para ir para a esquerda. O D para ir para a direita. A bolinha do meio do mouse, que é o scroll. Pressionada, eu subo ou desço o horizonte da minha câmera. Então, é muito simples. E eu posso combinar isso. Ó, estou com a tecla W, que é indo para frente. E entrando aqui, ó. O S indo para trás, ó. Então, aguardo os vê-los nas próximas aulas. Se você gostou, né? Inscreva-se no canal. Deixe seu like, o seu gostou. Obrigado por assistir o vídeo. E até a próxima. E até a próxima. E aí Obrigado.